Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe caixa d'água Na realidade não é meu, estou na casa do meu cunhado, o Helder E aqui passando alguns dias Então ele fez um sistema também para ele aqui E ficou muito bonito E hoje pessoal, é um dia que está assim Está muito chovendo, esfriou um pouco E aí queremos passar um detalhe importante Para os piscicultores em caixa d'água O seguinte, quando está frio O peixe quase não se alimenta Se você começar a colocar muita ração na sua caixa Onde é que vão ficar essas rações? A ração vai ficar lá no fundo Vocês veem por aí, olha, um pouco de ração lá no fundo da caixa E isso pessoal, é um problema Porque pode aumentar a amônia do sistema Entendeu? Pode causar amônia No seu sistema de criação de peixe em caixa d'água Então quando, por exemplo, está frio Procure diminuir a quantidade de alimento Que você põe para os peixes Aqui nessa outra caixa também Nós temos uma quantidade Boa de peixes Aí, olha Tiápia, inclusive Aqui elas procriaram E olha que bonito ali pessoal Nós temos aqui um cardume de alivinos Olha só ali E é todo mundo ali se mexendo Um cardume muito bacana E procriaram dentro do sistema Aqui, olha Então pessoal, é o seguinte Nós vamos dar uma sugestão para vocês aqui Caso você tenha Seu sistema aí E esteja com excesso de ração Aqui no caso O Albert fez aqui um overflor E aí o que acontece pessoal A sujeira ela vai Ela é sugada, né Pela parte de baixo Lá, por exemplo Chegou a ração aqui em cima Ela foi para o fundo E o peixe não comeu Então ela é sugada lá por baixo E aí pessoal, é o seguinte Ela cai aqui, ó Tá Então devido estar um tempo frio Hoje, chuvoso Como vocês veem aqui, ó O peixe quase não se alimenta Tá E aqui, ó E a ração vem parar aqui Entendendo vocês? Aí o que ele faz aqui, ó Ele pega uma peneira Tá Olha, ele pega essa peneira aqui, ó Tá É Uma peneirinha simples Tá Para poder pegar essa Essa ração que está em excesso Tá Para ela não ir para o biofiltro, né Então Tem o biofiltro aqui embaixo Uma desfiltragem Se Colocar todos os dias Ração em época de frio Tá O que vai acontecer com o sistema? Ele vai ficar todo infectado, né De De amônia, né Ele vai ficar todo cheio de amônia Então O que que a gente faz aí, pessoal? É uma sugestão muito boa aí, ó Tá É Colocar uma peneira Aqui também tem essa tela, né É um saco de batata De cebola E aqui embaixo ainda Ele coloca essa telinha mais fina, tá Pra pegar aquela ração mais fina que passou Então aqui nós temos aqui A parte mais fininha aqui, ó Tá E aqui embaixo Aqui, ó Né No saco do fundo Você já não vê nada Ó Você vê Totalmente limpo Tá Esse aqui é um tecido tipo voal Né Então aqui embaixo Então Não passa sujeira nenhuma Então sai a parte grossa Parte fina E aqui tá limpinha, tá Então aí suja bem menos o sistema Mesmo nessa época de frio, né Aí tá Aí o que ele faz aqui Aí durante o dia Todos os dias ele limpa, tá Desse pano aqui pra cima Desse pano aqui, ó Pra cima Ele limpa aqui Essa parte mais grossa Que é esse saco E também esse voal aqui Que é esse pano que está aqui Entendeu Aí o sistema acaba ficando bonito, pessoal Né Olha vocês aqui, ó Tá Aqui é Olha os peixes lá no fundo aí, ó Você percebe que a água Está limpinha Tá limpinha Entendeu Tá tão funcional o sistema Que os peixes aí procriaram Como vocês viram aqui anteriormente, né Os peixes estão Eles procriaram E está bonito Aqui, ó Já tem três dias Que estão aqui nesse Bersalho improvisado, né Isso aqui é um bersalho Que ele improvisou aqui Com uma caixa, né Isso aqui é um tecido Que é o voal E olha, tá ficando bonito Muito bacana mesmo Tá Então, olha Agora eu quero mostrar pra vocês É o seguinte, pessoal Aqui Você não vê A sujeira Né Então, olha A sujeira Olha como está lá, ó Olha os peixes Tudo limpinho Direitinho A maneira como você vai montar o sistema Ela faz toda a diferença, pessoal No cuidado depois Aqui, por exemplo É um sistema diferente Quero mostrar aqui pra você Chegar mais perto Aqui é um sistema diferente Né Aqui, é Não tem o overflow Aqui no meio Nem o buraco E no meio Ele fez aqui do lado Tá Então, aqui tem Esse Esse cano Né Ali embaixo Ali, ó A água passa por dentro Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó A água passa por baixo Passa por aquela franja Lá E ela vem pra cá Né E cai pra cá Então, o que acontece Vocês repararam Que no meio Tá todo sujo, pessoal Aqui do lado Né Então, por quê? Porque esse aqui, ó Né Ele devia vir Um pouquinho mais Aqui no meio Pra puxar a sujeira E com a circulação Ela vai sempre Pra o meio Então, é o seguinte É O que nós aconselhamos Aos piscicultores É ver Diversos tipos De sistema De criação de peixe Em caixa d'água E depois montar o seu Pra não lhe dar problema Tá Então, esse aqui Você vê que tá tudo Acumulado aqui A sujeira Né E aqui, ó Sistema da expiração Fica aqui no canto Já esse aqui Fica no meio Sistema da expiração Do álvar flora Tá Olha, você vê os peixes Lá E você não vê a sujeira Então, o que nós aconselhamos Sempre Ao piscicultor Antes de começar A montar seu sistema Olhar diversos sistemas Dos colegas Aí no YouTube E depois você montar o seu E quando você for montar Seu sistema Você já sabe Que ele vai funcionar Tá É Às vezes De cara Você Não vai dar certo Tão certo Como se espera Mas, ó Eu digo pra vocês Não se preocupe não Porque realmente Dá certo Tá E outra coisa importante Pessoal Olha ali Os tijolos Na caixa d'água Tá vendo Os rabinhos dos peixes Lá Os rabinhos dos peixes Lá Então Os peixes Eles gostam de usar Os tijolos Como se fosse Um buraco Ou coisa parecida Uma oca Uma toca Então Os peixes Ficam dentro Dos tijolos Como se fosse Descansando Né Então Quando você põe Os tijolos Não quigo muito Mas alguns tijolos É como se Você deixasse O mais semelhante O possível Ao rio Aqui tem outro Lá Ó O outro Lá Alimento também Você vê Um fio Ali ó Os peixes Também entrando Dentro dos tijolos Então Olha pessoal Fica muito bacana Tá Fica um ambiente Gostoso Para os peixes Esse aqui Tá em cima Em cima dos tijolos Tá E aqui Está então Pessoal Como eu estava falando Para vocês Fica limpinho Já o outro Aqui você vê sujeira Então você vai Montar esse sistema Procure escolher O melhor sistema Possível Para depois Não te dar Muito trabalho Tá Para você É Manter Fazer a manutenção Dele E ao mesmo tempo Ele se torne Funcional E Perfeito Né Perfeito também Então é isso aí pessoal Tá Se você não se inscreveu No canal Se inscreva Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau